Estamos ao vivo em Chernobyl Rafa 991 Fazendo merda, esse é o novo quadro do canal Rafa 991 fazendo merda Compramos aqui duas Do mesmo pacote de bombril, vou fazer um experimento da hora pra vocês Uma caixa de bomba 4, na verdade são duas A outra vai ser pra outro vídeo, outro experimento Uma caixinha de bombinha aparente Só pra zoar mesmo Uma B10 E uma árvore de Natal Beleza? A gente vai reproduzir pra vocês um vídeo agora Se você não é inscrito, se inscreva no canal Se você já é inscrito, deixa aquele like pra cortar desse agente Tamo junto E segue o vídeo Tudo pronto aqui em Chernobyl Tudo pronto pra começarmos o experimento Câmera lenta fixada Vamos lá pra arte, pessoal Tá com os queira aí? Tô Tô lá Vai lá, filho Vai nessa Mostra pra que você veio Espera que não dê ruim, hein Agora nós estamos na rua Estamos num lugar aqui meio controlado, né? Mais ou menos controlado Mais ou menos controlado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Da hora, hein? Agora vai. Foi da hora, né? Foi da hora. Ficou bom, pô. Nunca mais. Se essa musiquinha do vizinho aí tá me deixando meio deprimido, mas... Não, 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 não tô pegando. Mas tudo bem. A vida é que segue. Você corra e enrolou mais dessa vez? Não, não. Ah, pô. Ah, pô. Top, hein? Não me preocupo, hein? Falou isso aí? Falou isso aqui pra finalizar Mas aí eu vou terminar de estourar aquele saco ali Na B4 normal Pra finalizar o vídeo eu estouro a B10 aqui dentro do saco Com tudo Inteiro Vai ficar bom, hein? Será que você pôr doce? Será que você pôr doce? Não sei As duas não vai estourar juntas Será que não? Acho que não Vamos lá, hein? Vai estourar agora Falei, meu estera Falei, meu estera Vamos estourar junto, não O bagulho foi pesado, hein? Mas vamos na B10 pra não ficar maluco Cadê a B10? Tá na sacolinha, não tá? Pessoal, agora... Agora o negócio vai ficar interessante Vamos lá, hein? Será que no meio aqui eu vou mudar, hein? Isso aqui, mano... Mano... É que eles ficam meio abrindo, né, mano? Deve fechar assim, né, mano? Vai dar roosbé agora, hein? Será? Vou até levantar agora Pesado! 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 tudo certo, hoje não aconteceu nada de errado então começa a pegar fogo no mapa então isso significa que Chernobyl está aprovado Chernobyl está aprovado para os próximos vídeos então nossos próximos vídeos vai ser gravado aqui em Chernobyl inscreve no canal, deixa aquele like tamo junto, até o próximo, valeu, falou, fui!